O assunto espinhoso que a gente vem falando já há tempo, mostrando, cobrando, procurando soluções. O número de moradores de rua em Maringá aumentou. Eu morei em Maringá há 10 anos atrás, fiquei aqui algum tempo na TV Tibagi, trabalhei aqui e apresentei o Tribuno da Massa de manhã, apresentei o Tribuno da Massa no meio-dia e voltei para Curitiba. Nesse meio tempo, a cidade ganhou uma série, um número enorme de moradores de rua, coisa que naquela época, 10 anos atrás, não tinha. Eu lembro bem como se fosse hoje, não tinha morador de rua. Só que nessa época mais fria, muitos têm procurado a rodoviária como abrigo. Fui levar minha mãe, inclusive, há alguns dias aí para pegar o ônibus e fiquei surpreso com a quantidade de pessoas praticamente morando dentro da rodoviária. Para muita gente, a presença desses andarilhos não atrapalha, não incomoda, mas tem gente que tem medo. Vou dar a reportagem para entender. Lugar de chegadas e partidas. Os viajantes vão e vêm com o destino certo. Mas nem todos que estão aqui têm para onde ir. É o caso do seu Carlos. Há 10 anos perdeu o emprego como assistente de departamento pessoal em São Paulo. Desde então, não conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Fez vários bicos, mas ficou difícil se sustentar e há dois anos mora na rua. Ah, porque eu achei que é melhor, porque tem mais colega meu que está por aqui também, né? Então, fica por aqui mesmo, né? Já pedindo as coisas na rua e pronto, né? Quem trabalha aqui relata que o número de pessoas que procuram a rodoviária para dormir aumentou nos últimos seis meses. Atrapalhar não, né? Na verdade, a gente fica com dó e quer ajudá-los. Mas não que vão atrapalhar. Não me incomoda. A gente não sabe o porquê, né? Que ele está passando por aquela situação. Eu acho que um assistencialismo nesta hora, para ele, seria bom. Porque, às vezes, uma falta de oportunidade faz com que a pessoa fique ali, né? E, às vezes, a pessoa tem vontade de trabalhar. Às vezes, a pessoa tem vontade de seguir uma vida e não consegue porque não tem apoio. Os comerciantes daqui preferiram não gravar entrevista. Mas contaram que os moradores de rua costumam incomodar, pedindo comida e dinheiro dentro da rodoviária. Outros também dormem do lado de fora do prédio. E a população acompanha diariamente o problema social. A gente se incomoda. Eu mesmo me incomodo, né? Porque eu penso, assim, que poderia ser a minha vida. Tentamos conversar com alguns homens que estavam dormindo na rodoviária. Mas nenhum quis participar da reportagem. Os dois estavam limpos e bem vestidos. Um deles nos contou que está na rua há um mês, depois de passar por uma depressão e não conseguir mais trabalhar. Hoje, ele vem de doces para se manter. Cada um com as suas histórias, mas todas elas tristes. De cortar o coração. Aquele primeiro entrevistado, o senhor Barba Branca, já de bastante idade, dorme sentado naquele banco gelado e duro da rodoviária. Nem uma espuminha, um cantinho quente. E aí, todo dia, uma luta pela sobrevivência em busca de comida. É triste saber que num país tão rico como esse, ainda existe esse tipo de situação. E Maringá, hoje, é assustador o número de moradores de rua. E eles continuam chegando cada vez mais. Atraídos justamente pela fama da cidade de ser uma cidade com poder aquisitivo alto, uma cidade rica, uma cidade com qualidade de vida. Mas aí o próprio preconceito, a discriminação prejudica para que eles consigam um trabalho. O cara não tem onde tomar banho. Olha, tem projetos aí de igrejas, ONGs que acolhem isso aí. A própria prefeitura tem um trabalho bonito, mas muitos não querem ser acolhidos. Muitos preferem ficar na rua onde há facilidade de consumir a droga, de conseguir a droga ou álcool é muito mais fácil. E aí faz o quê? Não pode levar na marra, amarrar e levar para dar um banho. É um problema sério. É uma situação que corta o coração da gente. Eu não me sinto nem um pouco incomodado como morador de rua. Eu me sinto incomodado por estar num país rico e que ainda tem que conviver esses dois lados. De um país onde muitos não têm absolutamente nada e tão poucos têm até demais. Eu não me sinto nem um país. Vamos lá.